olá pessoal tudo bom aí hoje vamos falar aqui da nossa ventoinha né o cooler como o pessoal falar nós temos um produto aqui que ele mede aqui 120 milímetros por 120 milímetros com 38 milímetros de profundidade vamos ver os dados técnicos dele aqui né ó a gente pode observar aqui não os dados técnicos né aí a potência aqui ó 26 watts né rpm aqui até 3.000 rpms pressão né a gente mede aqui a escala aqui de mmc aqui o peso né meio quilo para ficar o peso meio quilo porque a carcaça de alumínio tá altamente robusta e aqui as dimensões técnicas e a temperatura aqui de operação de menos 25 graus a 40 graus e é 30 mil horas de uso tá bom é o tipo mancão aqui segue ela fisicamente né ó a carcaça as pás aqui são de ABS né um plástico bem robusto aqui e tem que tá balanceado né é uma tela bem robusta aqui a carcaça de alumínio ela vem com os dados técnicos aqui de configuração né deixa eu girar aqui ó primeiro a gente vai passar aqui nossa deu um loop geral aqui aqui ó aqui as configurações de cores leão para você quando ligar na 110 220 para ligar em 110 vai ligar o fio preto e o verde e do outro lado o azul e vermelho e para configuração 220 você vai conectar lá o preto né e o vermelho na tomada 220 e o e vai jampiar por circuitar o verde e o azul bom isso que eu queria mostrar aquela hora que eu me perdi aqui ó aquela vínculo de diagrama aqui ó independente de você ligar lá os fios né ela vai ter uma rotação aqui ó sentido anti-horário para quem tá vindo desse lado aqui né e o fluxo de ar nesse sentido aqui ó tá bom e é isso aí pessoal mas antes de terminar o vídeo aqui né um cliente que me fez uma pergunta eu não soube responder na época aí agora sobrou um tempinho gravando esse vídeo aqui para a gente demonstrar também né que é possível sim ligar ela no dimmer né eu fiz uma experiência aqui ó e ela no caso já está ligada no dimmer aqui tá ó eu vou mexer aqui na rotação aí você consegue manipular o fluxo também não é uma baixa a rotação e alta a rotação você vê que ela é bem silenciosa né aí você vai me perguntar mas qual é o ruído que ela tá tirando agora aí eu liguei aqui um decibelímetro aqui um aplicativo de celular para a gente ter uma noção aqui ó ela tá girando aqui 60 decibéis que é destinado aqui uma conversação normal né um metro ó eu vou subir alto para a gente ver a escala do decibelímetro ó e agora eu vou silenciar ela aqui tá eu vou parar o giro dela vamos ver se cai o ruído ó consigo simular os dois ao mesmo tempo aqui espera aí para a gente verificar aqui ó vou baixar o dimmer aqui ó a rotação e você vê que o ruído cai né vou aumentar a rotação E aí é muito legal né E aí então é isso aí é destinado aqui a chocadeiras eletrônicas tá bom as vezes você tem um computador Você quer refrigerar, né Ou mesmo uma churrasqueira Só que vai colocar do lado da carne lá Que vai dar PT, né Mas pra ligar lá em cima no topo da churrasqueira Pra criar um fluxo de ar Pra eliminar a fumaça, né Que no caso É o meu caso E é isso aí, ó, tá bom, gente Muito obrigado por vir nossos vídeos aí Um abraço aí, ó Não se esquece de inscrever nos canal Espero ter ajudado E deixar seus comentários Deixa o link pra venda aqui E compra aqui também desse produto, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí Até a próxima, hein, ó Baixa rotação E vamos sincronizar aqui, ó O giro, alta rotação E é isso aí Um abraço Muito obrigado por vir nossos vídeos aí Não se esquece de se inscrever no nosso canal E até a próxima aí Valeu aí E 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 aí